Vamos fazer disputas, eu quero ver quem me agrada Faço coisas divertidas Só pra agradar a minha amada Não acredito menino, você é tão louco Vou conquistar você, eu vou pular O salto foi bom, não é sua mais Olha o que eu vou fazer, a fruta vou acertar Vai se dar mal, pode crer, fique calmo, não vou errar Incrível gente, sou sua, sim, sim Uma prancha vou fazer, e no chão eu vou surfar No carro vou prender, começou a me puxar Que legal, eu me divirto assim Agora eu quero você Eu escolho o Raimundo, foi melhor que o Edmundo Eu vou chamar o meu grupo para dançar no disco Lanterna, dou pra todo mundo Vai ficar lindo, pode crer Eu amei a dança Agora eu só quero você